Para o dia do Caio nascer feliz, família. Por isso ele fica bem perto das sobrinhas. As meninas perderam a mãe, ele, a irmã. Qual que é o nosso lema? Não entrega. Juntos, eles compensam a ausência, se dão apoio. Você pode contar comigo sempre. Eu vou estar sempre do seu lado. Depois que você encontra o seu lugar no mundo, todo dia pode nascer feliz. Dia 22, estreia uma nova Malhação. Tchau, tchau.